Karaô! Essa caixa aqui me chamou a atenção. Giz, né? Diferente. O meu desafio de hoje é que você pinte uma parede usando esse giz. Detalhe, eu quero que você cante e dance enquanto pinta. Pove, e se a minha vida fosse um clipe? Eu sei, eu sei. Você já se imaginou dentro de um clipe. Eu também. E o mais legal é que eu posso criar meu próprio clipe e desenhar minha própria história narrada, dançada e cantada. Eu vou usar esse giz que ela pediu em várias cores. E o mais legal é que eu também me caracterizei. Coloquei um figurino e fiz várias transições como essa. E o resultado do meu clipe ficou assim. Tô chocada! Já deixa o seu like pra não perder nada. Já comenta o próximo desafio, porque eu tô sem tempo, irmão!